Então meu povo querido, um ótimo dia para você, porque Deus está dizendo, calma, a luta está grande, mas você precisa prosseguir, mais alguns passos e você verá a grande vitória, porque a bênção é sua. Vamos, caminhe um pouco mais. A mensagem de hoje em Deus em um minuto, aqui está. Em Isaías 26, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, o Senhor é Deus. Ele é uma rocha eterna. Veja isso, Ele é uma rocha eterna e Ele está com você. Amém?